Quando eu era adolescente, fraturei meu braço esquerdo enquanto treinava em um pequeno time de futebol. Imediatamente um de meus amigos me levou às pressas para o hospital da cidade, onde me deixou na entrada e foi embora. Ali sozinho, eu fiquei parado no corredor sem saber para onde ir, até que uma enfermeira me viu e me encaminhou para um médico de plantão. Aqueles foram momentos de angústia. Além de estar em um ambiente desconhecido, eu me sentia abandonado, sem nenhum conhecido por perto. Tudo então mudou quando minha mãe chegou. Eu me recordo que com a chegada dela, nada da situação que eu estava passando mudou, mas meus sentimentos mudaram completamente. A solidão desapareceu e ainda que minha mãe tenha ficado a maior parte do tempo em silêncio, só a presença dela naquele momento de dor me trazia segurança e conforto. Sabe, existem momentos em que a cura começa através do amor. Este é um princípio encontrado no Salmo 41. Neste contexto, encontramos as palavras de alguém enfermo se dirigindo a Deus. Porém, contrariando a expectativa de muitos, a Bíblia, ao invés de apresentar um Deus curador, ela o descreve como um confortador. No verso 3 lemos Sabe, às vezes quando atravessamos momentos difíceis, é comum sermos tomados pelo sentimento de dúvida em relação ao cuidado de Deus. De alguma forma, achamos que ter Deus é sinônimo de ausência de sofrimento. Porém, na Bíblia, certas vezes você encontra Deus livrando da fornalha seus filhos do Império Babilônico. Porém, em outras ocasiões, você encontra o mesmo Deus dando coragem e conforto para os apóstolos quando mortos no Império Romano. Duas situações diferentes, dois finais diferentes, mas o mesmo Deus. O ponto principal é que o sofrimento não é patrimônio dos ímpios. Os justos também sofrem, mas o nosso conforto não está na ausência de sofrimento, mas na companhia que teremos mesmo nos momentos de sofrimento. Cura ou conforto, isso no final das contas não importa. O que realmente faz a diferença é ter o senso da presença de Deus. Se Ele não trouxer a cura ou a libertação, tenha certeza que Ele trará um abraço acalentador. E mesmo fraco ou forte, enfermos ou saudáveis, na bonança ou nas adversidades, poderemos declarar com o salmista no final de sua canção. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. 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 Amém.